O programa Corotá na TV está precisamente aqui no quilômetro 3 na estrada que liga Corotá, a cidade de Peritoró Onde ontem a vítima identificada como Jossélio da Silva teve a sua vida ceifada após um acidente Onde se colidiu com o jovem até então identificado como Lucas Coqueiro O que se vê aqui nas imagens são uma verdadeira cena de um acidente que foi muito violento Se vê pedaços de moto por todos os locais aqui Já era madrugada quando os dois vinham na estrada e ao chegar mais precisamente neste local Colidiram-se de frente ceifando assim a vida de Jossélio da Silva Que ainda no local perdeu a sua vida aqui mais precisamente no quilômetro 3 O jovem está internado na UPA O que se sabe é que seu estado de saúde ainda é muito delicado Mas o que nós vemos nas imagens são uma verdadeira cena de um acidente que foi muito violento